E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Meus amigos, vamos continuar no prefácio da obra Agenda Cristã, obra da autoria de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. E o prefácio é do benfeitor espiritual Emmanuel. E nós vimos no programa passado, quando ele falava, para a gente fugir aos velhos propósitos de conseguir veludoso acesso aos benefícios baratos. E aí a gente até citou a fala da nossa avózinha materna, que ela falava assim, tudo tem que ser conseguido pelo trabalho. Tudo que chega fácil, se perde fácil. Tenha muito cuidado com facilidades. Cuidado para não cair nos golpes. Porque a gente vê agora mesmo, nesse momento histórico do nosso país, a gente está vendo a questão do golpe do imóvel. Então, tem muitas situações. E o que chama mais atenção? É que é oferecido um imóvel em locais em que o IPTU é muito alto, quer dizer, um local em que mora uma pessoa de um poder acessitivo maior, há um preço quase sempre menor, que é chamado preço convidativo. Então, a gente tem que começar a observar, não só sobre o ponto de vista material, mas sobre o ponto de vista moral. Não é amigo nosso o espírito que nos induz a preguiça, que nos tira do trabalho, que nos faz elogios, que faz com que cada um de nós paralise, quando, na verdade, nós somos criaturas renováveis. Somos criaturas perfectíveis. Não estamos prontos. Então, mas muitas vezes, para conseguir o nosso apoio, a nossa adesão, para conseguir nos dominar, o que é que eles fazem? Vão extensando o nosso orgulho, a nossa vaidade, e vão, muitas vezes, até nos oferecendo determinados benefícios sem esforço. E a gente acaba caindo naquela armadilha. Embora o evangelho nos adverte que lobo só cai em armadilhas para lobo. Então, muitas vezes, eu acho que eu estou utilizando, que eu estou usando o outro, e, na verdade, o outro também está me usando, porque há uma lei de reciprocidade. O semelhante acaba atraindo o semelhante. Então, vamos ter muito cuidado nesse encaminhamento da nossa vida. E ele continua dizendo, inegável o imperativo da colaboração na jornada evolutiva. E aí, no livro dos Espíritos, vem aquela questão. A lei de sociedade, a vida social é uma lei? Quando o livro dos Espíritos fala, na parte terceira, no capítulo sétimo, lei de sociedade, ele faz a questão, Kardec indaga, na questão 766. A vida social está na natureza? E os Espíritos respondem, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu ao homem inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E aí, na 767, Kardec indaga assim, o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? E os Espíritos dizem que sim, visto que os homens buscam a sociedade por instinto e que todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, gente, cooperação é lei. Não é eu achar que estou sendo boazinha. Não é isso não, é lei de Deus. Para eu evoluir, eu tenho que colaborar, sabe por quê? Porque eu preciso me relacionar. E ele vem, depois, falando nessa vida de isolamento. E ele coloca na 769. Concebe-se, por pergunta Kardec, que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, como todos os gostos também estão na natureza, por que o do isolamento absoluto seria condenável se o homem nele encontra a sua satisfação? E tem gente que gosta de se isolar mesmo. Tem gente que fala assim, ah, vou estar colaborando por quê? Não vou mudar o mundo. Alguns de nós, a maioria de nós, que faz parte de algumas tarefas sociais, assistenciais, dentro daquilo que se pode e que se consegue fazer, a gente ouve às vezes assim, o que adianta? Vai dar um café da manhã hoje? Mas em amanhã, como é que vai ser? Não vai acabar a fome do outro. Mas, por enquanto, a gente, principalmente aqui no Tereza Adávio, a gente não tem a condição de oferecer um emprego, até porque a gente não tem nem a sede, né? Então, a gente não tem ainda a estrutura para dar um auxílio completo. Mas, pelo menos naquela manhã, aquela criatura pôde sorrir, a criatura pôde passar um dia sem fome, a criatura pôde pensar e ouvir da bondade de Deus, um Deus te abençoe. Pôde, sabe? Então, isso é a colaboração que a gente pode fazer. Mas, tem gente que fala assim, não, não adianta. Ou eu faço completo, ou então eu não faço nada. E aí, a criatura se isola. Se isola da convivência, da colaboração, da troca. Sabe o que os Espíritos falam? E a pessoa, assim, eu estou muito satisfeita assim. Olha o que ele diz. Os Espíritos nos falam. Satisfação egoísta. Também há homens que encontram satisfação em se embriagar. Tu os aprovas? A Deus não pode ser agradável uma vida pela qual condenamos-nos a não ser úteis a ninguém. Novamente, meus queridos. A proposta da vida, a utilidade, qualquer que seja. Qualquer que seja. E quando a gente é útil, quando a gente troca, quando a gente colabora, a gente fica muito bem. Eu gosto um pouco de cozinhar. Um pouco não, gosto muito mesmo. Gosto de cozinhar. E aí, nesse período, eu tive tempo de fazer umas pesquisas. Maiores, principalmente no sentido do pão, de mais outras questões. E havia, eu consegui um pão muito bom no companheiro, que tem um canal. A gente aqui não pode falar o nome do canal, mas tem um canal no YouTube. E aí, ele ensinava. E ele era assim, na minha visão, gordinho. E, de repente, um dia, passando assim rápido, eu vejo um post dele falando assim, como eu consegui emagrecer 30 quilos. E aí, eu fui dar uma olhada, porque essa questão de comportamento é muito interessante. E ele, então, vem contando. Ele tinha 1,91m, e aí, ele não se via no espelho como ele se viu numa foto, numa foto de um aniversário. E ali, e ele não se pesava nunca. Ele falava assim, não. Ou ele inventava um peso, ele não falava do peso dele. E ali, ele foi ver, ele estava com 127 quilos. Mesmo tendo 1,91m. E aí, ele percebeu que aquilo estava cansando, estava prejudicando. Ele fazia a gravação das receitas, ele tinha que parar, fazer alguns intervalos, porque começava a faltar o ar. Olha só. E aí, ele começou assim, o que eu vou fazer? Na verdade, ele já tinha tentado com alguns nutricionistas, mas era aquele efeito que ia e vinha, ia e vinha, efeito sanfona. Ele não conseguia manter, porque ele sabia que não conseguia manter mesmo aquela estrutura. Atividade física, ele detestava. mas naquele momento, diante do impacto do peso e diante do prejuízo para o trabalho, ele falou assim, eu tenho que tomar uma atitude na minha vida. E aí, ele começou a analisar as compensações que ele se dava com comida. E ele até observou uma coisa, ele fazia, e pelo que parece, ele mora sozinho, ele fazia, pelo que parece, ele mora sozinho, ele fazia o prato, postava, provava, e depois ele acabava com aquele prato todinho, mesmo sem sentir fome. Ele comia. E aí, e outras coisas também, ele não comia, porque aquele negócio não provei e não gosto. tinha essa situação. E aí, ele começou a tomar uma atitude. Ele, pelas, até por ser culinarista, né, e pelas idas à nutricionista, ele já sabia o que ele deveria comer, ele tinha ciência, olha só, só não tinha consciência. E ele começou devagar, né, se respeitando, se um dia ele comesse uma coisa a mais, outro dia ele fazia uma compensadinha a menos. Começou a fazer caminhada, e ele falou assim, eu nunca pensei que eu acordaria num domingo cedo para caminhar, mas se tornou um hábito. E o que que ele fez com a comida, né, porque ele posta comida, então cozinha muito. Ele começou a dividir em quentinhas, e ele então oferecia a vizinho, ele oferecia as pessoas da portaria do seu prédio, ele, quando ia na casa da mãe, ele levava para a casa da mãe, então assim, ele comia o que ele fazia sim, mas aquela porção ele não comia mais. E assim, num período, né, de um ano, mais ou menos, ele perdeu 30 quilos. E aí, por que que eu trouxe esse exemplo, meus queridos? É a questão da cooperação, da colaboração. Imagina, e ele faz coisas assim muito gostosas mesmo, eu gosto muito, né? Assim, tem muita coisa extremamente simples, mas muito boa, com um paladar muito boa. Imagina que, muitas vezes, esses profissionais que trabalham em portaria, que trabalham em área de apoio, não têm tanto acesso a essas comidinhas assim, que é considerada supérfluo. Muitas vezes, em função do salário, em função das famílias numerosas, eles ficam naquele básico. Já imaginou que a alegria é receber aquela comidinha que muitas vezes ele só vê na vitrine? Poder levar para casa, para os seus filhos, um docinho diferente, diferenciado? Poder, naquele dia, naquele final de semana, levar para casa meio empadão, né? Meia torta, para ser a refeição ou o lanche do final de semana? Então, ele começou a fazer isso. E é interessante que quando se colabora, naturalmente, se fica muito feliz. E esse estado de felicidade faz, né? Com que a ansiedade diminua, porque é uma felicidade legítima e está dentro da lei de Deus. Essa lei de sociedade, que é o relacionamento e a colaboração. E assim, a criatura evolui. Eu trouxe o exemplo dele. Ah, mas evolui porque emagreceu, não. Evoluiu porque atingiu uma meta. Nós temos metas dentro do projeto reencarnatório. E a gente precisa estar consciente disto, sabendo que é através do trabalho. E colaborar é trabalhar-se. É sair um tanto do egoísmo para perceber o outro. E nós necessitamos trabalhar isso. É quebrar um tanto a casca do orgulho de que sabemos tudo, podemos tudo, somos insuperáveis e que sozinho eu me resolvo. Não. Como diz o evangelho lá no capítulo 16 e 15, nós nos devemos uns aos outros. Desculpa, irmãos, eu errei. É o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. item 14, desprendimento dos bens terrenos em que está inserida esta frase. Nós nos devemos uns aos outros e somente por uma união sincera e fraterna entre os espíritos desencarnados é que a regeneração será possível. Então, a colaboração é um passo. E aí continua Emmanuel a nos explicar em todos os departamentos do universo conheceremos benfeitores e beneficiados. A própria hierarquia para ser bem vivida fundamentar-se-á em princípios de solidariedade. No entanto, se não é lícito menosprezar o favor, não devemos viciar a proteção. Opa! Outra coisa séria. Então, a gente pode ter favores? Pode, temos e muitas vezes nem percebemos os benefícios que nos agasalham a existência. Os benfeitores da nossa reencarnação. Nós poderíamos até pensar e ver quantas criaturas, muitas, que nos ajudaram, nos ajudam e continuarão nos ajudando dentro do processo encarnatório. São os benfeitores. E aí, ele fala que a própria hierarquia para ser bem vivida, ela vai se fundamentar em princípios de solidariedade. Mas aí, vem a questão séria. A gente pode receber o favor? Pode e deve. Mas a gente não deve viciar a proteção. O que é isto, gente? é aquela situação em que eu começo a colocar a minha responsabilidade nas mãos dos outros. E quando o evangelho fala desse contato com o plano espiritual, a gente tem sempre muita atenção em relação a isso, a pessoas que não dão um passo sem indagarem ao plano espiritual. Ah, eu tenho insegurança? Todos nós temos insegurança porque não somos bons. mas eu tenho que trabalhar o recurso e tenho que ter a certeza que ninguém está desprotegido. Então, muitas vezes, a solução, o amparo, as ferramentas estão ali ao meu dispor. Mas eu, se não tiver a certeza que o espírito tal ou qual está me auxiliando ali naquele momento, eu acabo não fazendo nada. Então, eu fico nesta dependência e os bons espíritos, eles não gostam disso, sabe por quê? Porque não é útil para nós. Imagine aquela criança de dois anos com situações perfeitamente, a estrutura muscular, neurológica perfeita, ainda andando de andador. E a gente até, infelizmente, vê muitas vezes isto. os pais estão com pressa, aí colocam a criança no carrinho e vão naquela pressa toda, andando com o carrinho. Por quê? Porque a criança está começando a andar e é claro que ela vai andar mais devagar. É claro que ela vai tropeçar. É claro que ela vai cair. Mas este exercício é fundamental para que ela ganhe autonomia, para que ela adquira equilíbrio. na nossa vida também é assim. A gente anda devagar, a gente tropeça, a gente cai, mas este exercício é o necessário para adquirirmos o equilíbrio, aquilo que Emmanuel falou há três programas atrás. Indivíduo algum fugirá da experiência cuja função é ensinar e melhorar sempre. Vamos meditar sobre essa situação e a experiência é o quê? É tropeçar, é andar devagar, é cair, é levantar, é encontrar qual é o meu ponto de equilíbrio na minha encarnação. Em que eu posso me sustentar? Qual é a minha postura ideal para eu caminhar com mais segurança? são pontos, queridos amigos, que a gente precisa pensar. E ele vem dizendo mais um pouquinho para todos nós. É nos ajudar quando ele fala é compreensível o socorro sistemático à plantinha à terra, como é natural a escora destinada ao vegetal benfeitor sobrecarregado de frutas. Nós outros, porém, afeitos à revelação da imortalidade, não somos detentores se não de conhecimentos puramente imprionários. Estamos longe da superprodução nos setores do bem. Olha que interessante, gente. Então, na verdade, a plantinha na terra ela tem um apoio. O vegetal tem um apoio, só que esse vegetal que tem apoio está sobrecarregado de frutos. Olha, Emmanuel vai devagarzinho, no outro dia o Heber virou, meu marido fala assim, ah, Emmanuel é muito suave. Eu falo assim, é, tá bem, né? Ele vai com toda a elegância, ele vai colocando a lente do autoconhecimento ao nosso dispor. E aí ele fala, nós outros, porém, afeitos à revelação da imortalidade, não somos detentores se não de conhecimentos puramente embrionários. Estamos longe da superprodução nos setores do bem. Então, por mais que a gente produza, a nossa produção ainda é limitada. Somos espíritos humanos distanciados da inexperiência original, mas baldos de virtudes sobre a justa necessidade de iluminar a consciência. aprimorar sentimentos e aperfeiçoar qualidades individuais para que não estejamos recebendo em vão as bênçãos do Senhor. Então, é muito importante pensarmos nisto, porque em algumas ocasiões nós até barganhamos os favores da espiritualidade que a gente acha, eu produzo muito, eu estou na casa espírita, no trabalho espírita de segunda a segunda, então tem que ser protegido, olha só, a gente está fazendo e pode estar fazendo mesmo, mas a gente por enquanto o nosso conhecimento ainda é pequeno, gente, já está servindo, já está, mas é pequeno ainda, e a gente não tem essa superprodução não, a gente está saindo do uma fase de inexperiência, de descrença, de incipiência, estamos começando a fazer o que? A iluminar a nossa consciência, a aprimorar os nossos sentimentos e aperfeiçoar as nossas qualidades, através de que, gente? Do estudo do evangelho, do estudo dessa doutrina que vai alargando os horizontes e quando os nossos horizontes começam a largar, a gente vai ter a certeza que somos imensamente abençoados e aí eu vou pensar e refletir um pouquinho. Eu estou recebendo essas bênçãos do Senhor no meu dia a dia em vão? o que é que eu estou fazendo desses valores, dessa solidariedade, desses amigos que me amparam a existência? E os recursos materiais que eu recebo na sustentação da minha reencarnação, da minha jornada física? O que que eu faço? e o meu maior tesouro que é o tempo, como é que eu tenho empregado o meu tempo? Como trabalhador de Jesus, esteja eu em que esfera estiver ou alguém que está na posição ilusória de ter uma superprodução no bem. Então, agora eu posso descansar, eu vou viver a vida do jeito que eu quero, porque os espíritos têm que me abençoar, têm que me amparar, têm que resolver as questões que eu estou envolvida, porque afinal de contas, se a árvore tem escora, eu hei de ser cuidada. Então, amigos, que seja um tempo de reflexão, que a gente possa agradecer por todos esses benfeitores espirituais que de forma anônima tem sustentado a nossa existência. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.